A arte de ser, cena 1, take 1. Eu era professor de educação artística em Recife, professor de teatro. Eu era ator naquela época e dava aula em uma escola de rede particular. Só que quando eu cheguei nas escolas públicas, não tinha sala ambiente, não tinha palco, não tinha nada, não fazia nada. A mesma sala de aula que o professor dava aula de matemática, português, geografia e história, tinha eu que dava de teatro. Aí tinha que fazer barulho, tinha que fazer muito trabalho de corpo e eu incomodava a vizinhança, os outros professores das outras salas de aula. E aí eu me vi a ideia de usar fantoche. Um belo dia, isso eu estou falando já dos anos de 78, aconteceu no Recife o Festival Brasileiro de Teatro e Bonecos. E eu fui assistir. Rapaz, eu me encantei. A ideia inicial era ver alguma coisa nova de bonecos para implantar na sala de aula. E eu me encantei como artista, não apenas como educador, como bonequeiro. Já estava deixando de ser as escolas, não queria mais dar aula, queria só fazer boneco, ser bonequeiro. E daí eu conheci a Zilda Torres, que era uma cearense, que foi fazer um curso de bonecos lá. Conheci o Pedro Boca Rica nessa época. E aí nós resolvemos que vim para Fortaleza, era uma boa. E viemos para Fortaleza. E nós montamos o Grupo Folguido. Isso estamos falando já em 81, 82, foi quando eu vim para Fortaleza, arrastado pela Zilda Torres. Nos bonecos que eu tenho, tem dois que se sobressaem. Para o conhecimento público. Que foi o Seu Encrenca, que eu tive um programa na TV Jogadeira durante 15 anos. Era Seu Encrenca e Dona Cremilda, em que eu contracionava com a Iramisa Serra, uma grande atriz cearense. Ao mesmo tempo que eu tive o Seu Encrenca aqui no Ceará, na Paraíba eu mantive o programa durante 12 anos. A semelhança do programa que eu tinha aqui. Só que aqui chamava-se Botando Boneco. E na Paraíba o programa chamava-se A Hora do Chibata. O boneco chamava-se Seu Chibata. E lá em vez da Iramisa eu contracionava com um ator de lá chamado Adilson Soares. Grande ator, grande amigo meu. Fizemos um sucesso tremendo também na Paraíba. E o Fuleragem. O Fuleragem é um boneco que até hoje eu tenho, ele é de, ele tem 25 anos. É um boneco de ventriloquia que foi construído para mim pelo Pedro Boca Rica. E que eu demorei alguns anos trabalhando com ele, vivendo com ele, convivendo com ele. Para aprender a trabalhar com ele, a manipulá-lo. E eu tenho até hoje. Na vida da gente, muita gente me pergunta Como é que eu me sinto como artista trabalhando com você? O que é que tu diz? Que eu gosto, mas peraí, mas é um artista entre eu e tu? Sim, entre eu e você, quem é o artista? Sou eu. Não. O artista sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tem certeza? Absoluta. Quem que recebe o cachê? É você. Quem bota o dinheiro no banco? Você. Quem passa o cheque? Você. Quem usa o cartão de crédito? Você. Se eu recebo o dinheiro, deposito, passo o cheque, uso o cartão de gícola e senha. Ainda digo como o dinheiro deve ser gasto. Tu acha que eu sou o que? Gícola de boneco. A maioria, 95% dos bonequeiros, aliás, dos ventrílocos, ele tem a técnica da boca, da não articulação da boca, como o ponto principal do trabalho deles. E ele prima em mostrar que os lábios dele não se mexem, para causar a nítida impressão de que é o boneco quem fala. Todavia, o conteúdo do que os bonecos falam é muito pobre, quer dizer, a meu ver, sabe? Não é muito cômico, não é muito engraçado, é muito... o boneco fala muito pouco, monossilabicamente. E eu já fiz ao contrário. Como eu estava com uma experiência muito grande no boneco popular, no Cacimiro Coco, no Mambo Lengo, em que a fala é o principal, o conteúdo é o principal, então eu perdi um pouco essa questão de não mexer de forma nenhuma a boca em detrimento do conteúdo, da graça que o boneco pode ter, pode fazer. E outra coisa mais importante que eu descobri com o boneco, na prática, que nos primeiros cinco minutos, o público fica olhando para mim e para ele, para mim e para ele. Depois de cinco minutos, eles não olham mais para mim, eu não existo, eu sou um... Não é o que eu diria? Um quadruvante. Na realidade, o artista é o boneco. Eles estão interessados no boneco. Eles querem ouvir, é o boneco. Então eles estão um pouco ligando se eu estou abrindo o boca, se eu não estou. Se eu lhe fizer umas perguntas aqui sobre conhecimento, você não sabe. Qual a matéria? Sei lá, por exemplo, português. Bora, posso fazer a pergunta? Pode, na frente todo mundo, vai. Vamos lá. Mostra o que você sabe português. Verbo. Verbo? Uhum. Verbo é uma das coisas mais difíceis na língua portuguesa. Para mim é fácil. Depois eu vou lhe dar uma frase para você pescar um verbo. Diga lá. A frase é o seguinte. Minha irmã está na janela. A gordinha. Não interessa. Presta atenção na frase. Minha irmã está na janela. Esta frase está no singular ou no plural? Singular. E se as minhas irmãs estiverem na janela? As quatro? Isso aí é o quê? Um cabaré. Não, aí não. O meu sonho como artista, ele está plenamente, não é plenamente realizado, mas eu estou no caminho que eu tinha que estar. Sou bonequeiro, trabalho com boneco. Augusto Bonequeiro. Se você dizer quem é Augusto César Barreiro de Oliveira, ninguém sabe quem é. Augusto Bonequeiro, muita gente sabe, quase todo mundo sabe quem é Augusto Bonequeiro. Agora, o que eu pretendo, o meu sonho é viver o resto da minha vida fazendo isso que eu adoro. Eu espero que eu tenha capacidade técnica, física, psicológica de trabalhar com bonecos até o fim. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Vocês já ouviram muita coisa, viram muita coisa e tiram a sua conclusão. Que o artista sou eu, não, o artista sou eu, você é gigolô de boneco e ele está acabado. Tchau, pessoal. Me aguarde.